Estava devendo uma parada pra vocês, ó Estou no meio do mato É, me condurou no meio do mato já, né? Mas, se liga só Ah, vou tirar a máscara porque não tem ninguém, tá? Seria só Seria só quem está comigo Round 1 vai ser solta Luna está solta E quem está comigo Mayim agora, bora Ai, ai, bora Ih 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 Vai, vai, vai Saudade que eu estava dos meus amigos, vocês não tem noção Ei Ei Para Chegamos Chegamos, né? Dá oi Você quer dar oi? Oi, oi Oi, oi Oi, oi Ei, meu filho Isso aqui é bom, hein? Tem pouco mosquito aqui O pessoal reclamava que tinha mosquito na casa do BBB E aí galerinha E aí galerinha Super like Fique ligadinho Que já, já tem mais aqui no canal Mil e novecentas Tchau Tchau